Ok, eu usei aqui o módulo Pattern, que está um pouco complexo até, eu não vou focar tanto nos detalhes aqui e vou concentrar no que interessa mesmo, que é o Ajax. Para isso eu vou focar mais em duas partes aqui, a partir daqui eu troco a listagem aqui do meio das tarefas e quando eu salvo e faço a alteração de uma tarefa, quando eu clico nela eu posso salvar. Para isso aqui eu estou usando aqui no meu servidor os verbos HTML, no caso para pegar as tarefas aqui eu uso o GET, para mim salvar as minhas tarefas eu uso o PUT e para mim deletar as minhas tarefas eu uso o DELETE. Então, vamos pegar aqui as tarefas do servidor que vão vir com todos aqueles LIs que eu já mostrei anteriormente e puxar no debug e ver como isso se comporta. Essa aqui é a sintaxe básica do jQuery, essa é uma abreviação do Ajax, seria o mesmo que isso aqui, que o salvar jQuery.ajax com o método GET, mas existe aquela abreviação para o GET e para o POST, mas no caso do PUT e DELETE não existe abreviação, então por isso eu precisei fazer dessa forma um pouco mais elaborada. Então, vamos debugar esse cara aqui e ver como funciona. Da primeira vez que eu faço o primeiro carregamento da página com o template engine, eu já trago tudo carregado. Então, o que eu vou fazer é salvar um novo item para que ele recarregue de volta e a gente possa ver o que está vindo e como ele vai substituir. Vamos criar aqui um novo item, ok. Então, vamos salvar e eu já deixei aqui os breakpoints. Salvou lá. Esse breakpoint aqui não deveria estar ali. E caiu aqui na tarefa de pegar as tarefas e trocar o conteúdo ali. Então, eu vou mandar executar. Aqui, ele vai passar e vai embora, igual lá no set timeout. E aqui eu tenho a minha resposta, que você pode ver que é uma string gigante de todos os LIs, como eu tinha mostrado anteriormente. Aqui eu faço, simplesmente eu já tenho gravado aqui a UL aqui, que é, que está aqui. E eu simplesmente substituo o HTML de dentro dela com esse HTML que eu recebi por Ajax. Sendo que o último item que a gente adicionou foi o engine 14, se eu não me engano. E agora a gente pode verificar aqui, que ele está aqui. Ok, então vamos agora alterar esse registro. Deixa eu selecionar ele aqui. Ele já veio para cá. Vamos alterar ele. Está ok. Vamos salvar. Aí, o que eu faço? Eu monto um objeto aqui, literal, com o que foi passado pelos elementos aqui, HTML. Pego lá o valor deles, monto. E vou entrar num outro método meu aqui. Salvar passando como parâmetro o nosso objeto aqui. E uma função de callback, já que o nosso salvar vai fazer um Ajax e vai ser assíncrono. Então, deixa eu entrar dentro dela. E colocar um breakpoint aqui. Ou no erro, caso dele. Ok. Então, se eu for aqui, igual anteriormente ele passa direto. E, na resposta, ele cai aqui no success. Aqui eu recebo uma data true. Tarefa salva. Ele mostra, ela vai mostrar o balãozinho. Verifica se tem callback, que foi o segundo parâmetro aqui que a gente passou. E só agora, já que tem, ele chamou a minha função, que é o segundo parâmetro aqui, do callback após ter sido concluído lá o meu Ajax. Ou seja, foram feitos dois callbacks, né? Um dentro do Ajax e outro aqui de uma função para a outra. Para que chamasse só no final do processo assíncrono. Aqui, ele vai executar lá as tarefas de limpar aqui. E relistar novamente as tarefas. E ele vai estar alterado. Ok. Então, isso é tudo para a gente precisava saber do Ajax com o template engine. Tá, então vamos para o nosso exemplo agora do Ajax com o REST. Eu fiz um atalho aqui para a gente. E agora eu deixo mostrar as diferenças no código, que é pouca coisa. Na verdade, eu fiz um e copiei o código e só fiz as modificações necessárias ali. Aqui, com o REST, a gente deixa já o template aqui no código. Olha, eu tenho essa tag template aqui, essa tag. Com os LIs aqui. E esse ali, ele é preenchido aqui. O concluído, título, descrição. E os outros campos no JavaScript do cliente, né? E aqui, eu guardo aqui as tarefas aqui no Array. Para depois renderizar elas com o JavaScript. Por exemplo, aqui no nosso método aqui de listar as tarefas. Ele vai lá pegar as tarefas agora. E aqui no Data, ele vai vir um Array das tarefas. Eu pego esse Array, coloco nas tarefas, que é essa variável aqui. Essa propriedade, né? No caso. E aí eu vou renderizar. Está para cá no fim. Renderizar o que eu faço. Eu pego uma AUL mesma, que é a mesma do exemplo anterior, né? Muito parecido o código. Limpo ela, retiro os itens. E faço um for it nesse Array aqui de tarefas. Pego o meu template aqui, que ele vai estar como string. Transformo ele em um elemento jQuery HTML, para que eu possa navegar nele. E modificar com jQuery. Eu faço daí as alterações aqui no meu elemento aqui, que é um li. Mudando os atributos dele. E dos filhos do li aqui também. Vou mudando lá a descrição. De acordo com a tarefa do for it aqui, que foi passada. Aí aqui no fim eu vou ter um li todo preenchido com esses dados, né? O template preenchido. E por fim, a minha lista de tarefas, que já vai estar vazia, vai ser adicionado o primeiro item aqui. Aí vai para o segundo for it e vai continuar assim até terminar todas as tarefas aqui. E ele vai ser adicionado aqui o template aqui, através desse processo. E a parte lá do save vai ser muito parecida. Se não igual. Eu não lembro bem, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ter alterado a tarefa, que ele vai pegar do HTML igual. Vai ter a parte de salvar, que vai passar também a tarefa com o primeiro parâmetro. E a função de callback como o segundo parâmetro. E dentro vai executar uma lógica. Que vai estar um pouquinho diferente só por causa da resposta, né? Que vai ser diferente. Vai receber lá o JSON, né? Aqui no salvar tem a tarefa, callback. Aqui vai ter o nosso ajax aqui, theput, para tarefas, enviando a tarefa. E no final, se existe callback, ele passa lá o parâmetro da resposta do servidor, que é a própria resposta, né? Tá, vamos debugar agora isso para clarear e a gente entender um pouco melhor. Ok, vamos ver aqui. Colocar um breakpoint lá. No nosso listar. No alterar. E no salvar depois eu coloco. Vamos adicionar uma nova tarefa. Ok, vamos executar. Salvou e caiu aqui no nosso get. Que vai buscar o array. Aqui vai ter o array com o último item sendo o próprio. Atualizado, né? No rest 15. E eu vou simplesmente atribuir para cá o JSON que foi recebido, né? Que já foi convertido para o objeto. E vou renderizar. Apagou. Para renderizar. Apagou todo mundo dali. Aqui o meu template é uma string dali, né? Vazia. Transformo para objeto de jQuery. Populo ele. E atribuo ele ao meu ul. Que está logo aqui embaixo. Olha lá. Está o primeiro lá. Aí vem para o segundo. Deixa eu baixar aqui para a gente ver. Segundo. Terceiro. E assim vai. Até completar todos e está aqui o nosso último elemento adicionado. Vamos alterar aqui a mesma tarefa. Mandei salvar. Caiu aqui. Montou o nosso objetinho de tarefa enviado para o servidor. Vai enviar lá a tarefa. E depois cai aqui dentro do callback. Esqueci de colocar lá um breakpoint no servidor. No salvar. No caso. Mas enfim. Ele passou por lá. E ele retornou o que foi retornado do servidor que foi som. True. Conseguiu alterar. Mostra lá um toast. De. Por três segundos lá, né? De que tudo correu. Correu. Tudo certo. Limpou. E lista novamente as tarefas. Isso aqui vai cair nos nossos breakpoints anteriores. Mostrou o toast. E está aqui alterada a tarefa. Ok. Ok.